Opa! 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 Hoje faz de 30 anos que eu casei mais a minha velhinha Lembro como se fosse hoje Minha velha era linda Morbola Gostei até uma foto dela aqui pra mostrar pra vocês Minha velha linda Eu se tivesse perdido minha velha não sabia que seria de mim hoje Lembro como se fosse hoje o dia que nós casamos Minha velha é linda na igreja Ai as alianças Se não fosse meu compadre ter abrido meus olhos hoje eu estaria sem a ver Lembro eu e ele alguns anos atrás na praça de Itapiúna conversando Dois Cumpadre Cumpadre como é que vai a família? Ei Cumpadre A história está muito difícil Cumpadre Ai cara Mas com que homem vc? Homem tu não sabe Meu aposento Vai pra nada não Cumpadre O que mais está me preocupando Cumpadre Sei não O que foi que aconteceu? A menina lá de casa Cumpadre O que foi que aconteceu com minha fiata? Acredito Embuchou Embuchou E a vaca A vaca morreu homem A jovem da minha sova A lá em casa me adoeceu Mas com que parei cabe Te dizer uma coisa Que está mais me preocupando Que a menina lá de casa está muito esquisita Eu não sei não Sou preocupada Muito preocupada Porque a menina lá de casa quer mais fazer aquilo Não quer fazer aquilo Meu Deus Tudo que eu pego nela dói Se eu te disser Cumpadre Eu acho que ela Saca safadeira Não acredito Acredito Não bate a mulher direita Não acredito Cumpadre Vem cá Vem cá Ela não acredita Mas nem eu pegar Pegar Cumpadre No peito dela que dói Vixe cumpadre Será que a fumaia não tá com porra pior? Não, pelo amor de Deus Que coisa pior Vixe cumpadre Como leva essa mulher no doutor Pra fazer exames de prevenção? Que diabo de história é essa aí? Cumpadre 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 Só vai examinar sua mulher homem Não Pegar Pegar Olhar As coisas da minha perna Calma O doutor Só quer ajudar Ele vai examinar sua mulher Falando dela por o sal feito dela mesma E vai explicar o que ela deve fazer Olha homem O que tem de mulher morrendo por falta desse exame no mundo Não é brincadeira Quer dizer que o doutor vai se dar bem Olha Ande pegando na porta da minha mulher Homem Veste 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 Leve sua mulher no doutor Homem É cumpadre Tu já levou a tua? Oh Todo ano uma mulher tá lá Todo ano Qualquer vesteira minha mulher tá lá Como é homem? Tem que ter que ter Aperre homem Aperre Eu vou pensar É cumpadre Sabe que é mesmo? Vou Agora Agora Veste Agora Veste Agora Veste 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 Se no forso do meu cumpadre ter aberto meus olhos Tinha perdido minhas pernas Um homem Tem que incentivar sua mulher Aí no hospital Fazer o exame de alto da mama Ele tem que abdicar dos preconceitos Da besteira do povo E tem que ajudar a sua mulher E todos nós unidos Pela mesma causa Vamos conseguir vencer Esta doença maligna Hoje eu agradeço por ter minha velhinha Nós dá ramo pro forró E dá que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Até mais